A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Roberto Castilho e eu sou um dos ADMs do grupo Que possamos estar em comunhão e oração para aprendermos mais um dia sobre a música Oremos Senhor meu Deus, esteja conosco neste momento, abrindo nossa mente Para que possamos deixar o nosso eu e colocar a Ti no lugar Que possamos ter a mente aberta para receber os Teus ensinamentos Isso que eu te peço em nome de Jesus Amém Uma ótima noite a todos, os amigos, irmãos que estão nos acompanhando Com muita satisfação e alegria Que nós vamos começar mais uma aula A nossa penúltima aula deste seminário E iremos abordar um dos assuntos que eu destaco como sendo importantíssimo Dentro do contexto musical Porque a música ela acontece Num contexto religioso E portanto Ela é relacionada a outros eventos Que a gente entende ser eventos litúrgicos Que cria todo um processual Algo sequencial Onde emana harmonia É... organização Celebração Reverência É... Enaltecimento da... Da proclamação em si Então A música Ela ocorre dentro desse contexto Organizacional Processual Dos eventos Litúrgicos da igreja Eu gosto muito desse texto Que está em Ezequiel 44, 23 Que diz o seguinte E a meu povo ensinarão A distinguir Entre o sacro e o profano E o farão discernir Entre o puro e o impuro Então Num só texto É utilizado duas palavras Assim Que complementam Uma a outra Distinguir E discernir Nós Vivemos num tempo Em que Há muita informação Muita Não é? Vivemos a era dos títulos Como nós já dissemos Em alguns Em algumas falas Hoje em dia Muita gente Com muita facilidade Tranquilidade Consegue Não é? É... Galgar ali Os seus passos Até a vida Acadêmica Não é? E especializações E títulos Etc A grande questão É que Muitas dessas informações São desencontradas Nós Temos falado Né? Que há Um desvirtuamento De conceitos De conteúdos Né? Existe muita informação É... Mentirosa É... Ocorrendo aí Em diversos Em diversas áreas Né? Acadêmicas Nós já abordamos algumas Está aí depois Para quem quiser É... É... Rever E... Essas Contradições É... Torna difícil Para qualquer pesquisador Encontrar a verdade Qual é a verdade Acerca Dos princípios Do verdadeiro direito Aí é que é o problema Né? Porque tem professores Universitários E professores Universitários Cada um Com uma índole Diferente da outra Qual é o verdadeiro conceito A respeito De educação Não é? Para quem trabalha Na área de educação Pedagogia Etc Quais são os verdadeiros conceitos Porque se abordam muitos Mas quais são os verdadeiros Na área de psicologia Não é? Há conceitos E outros conceitos Enfim Enfim Mas será que todos Todos Procedem Há veracidade em todos? Então perceba que em todas as áreas Há vertentes Que são Prováveis E vertentes Que navegam aí Numa imaginação infinita E a música E a música também Nós dissemos em outras falas Não é? Que Grandes maestros De nomes Sabe? Reconhecidos nacionalmente Músicos Com forte influência Musical Falando verdadeiras Aberrações Não é? A gente percebe Que há um Um total Desconhecimento Da verdadeira ciência Da música Que Que aborda os assuntos musicais E que pode muito bem Ser canalizados Para Para o âmbito espiritual Que é o que nós tentamos fazer Desde o início até então Então Cabe aos queridos Examinar Pelo menos O seminário Se o seminário Deu o norte Para pesquisar Será que isto é verdade? O que o maestro falou Procede ou não? Então Nós Temos que examinar Nós temos que comprovar Se aquilo É É verdade Não é? Ninguém é inquestionável Ninguém aqui Está acima da lei Todos nós Não é? Lembram do apóstolo Paulo Que É Foi questionado ali Pelos Bereanos Eles queriam Eles queriam os textos Da Torá Para ver se as coisas Eram de fato assim Paulo não ficou chateado Nem um bocadinho Ele elogiou Olha Que bom Que os bereanos São pessoas que Querem Não é? Ali A prova Daquilo que nós estamos dizendo Querem contextualizar Então Isso é maravilhoso Isso não é ruim Por isso que Quando falamos A respeito de algumas falas De representantes Espirituais É porque são questionáveis Ninguém está acima da lei Todos nós Somos passíveis De serem questionados Principalmente Se falam coisas Que não estão de acordo Com o que a verdadeira Ciência fala Tem a verdadeira E tem a falsa ciência Não é? Neste outro texto Que está em 1ª reis 18-21 É O profeta Elias Chega diante do povo Não é? E diz o seguinte Até quando Cochiareis Entre dois pensamentos Até quando Vocês vão estar Divididos Em dois conceitos Né? Hoje Já não há Mais dois conceitos Acerca das coisas Hoje são infinitos conceitos Hoje é bem pior Do que na época de Elias Porque A ciência se multiplicou Não é? O achismo se multiplicou Né? O eu penso se multiplicou E aí Se tornou Algo bem desafiante Bem complicado A garimpagem É Da verdade E O texto continua dizendo É Se o Senhor É Deus Seguiu Seguiu Mas se for Baal Seguiu também Né? Porém O povo Nada respondeu Ou seja É O povo Estava numa Tentativa De misturar O que era Profano Com o que era sacro Sagrado E nós Hoje também Estamos tentando Encontrar uma Vaga Filosófica Teológica Na própria Conduta cristã Para misturar O sacro Com o profano E aí Diante desse cenário Babilônico É que nós Hoje Aqui tentando Falar sobre música Há quase Três semanas Não é? É Nos encontramos Diante de um Tremendo e gigantesco Desafio De Unificar os pensamentos As opiniões Não é? Para que todos Possam Chegar a um Denominador comum E essa tarefa É É É Sobre-humana Nós não temos Essa capacidade A gente tenta Não é? Mas só Deus É que pode fazer isto Só Ele Que pode dar o discernimento E mais Ele só dá o discernimento Quando nós Vamos em busca Do discernimento Ele não dá assim Sem 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 que nós Procuremos Não é? Muito bem Diante disto Vamos analisar um pouco É Sobre liturgia Não é? É O vocábulo liturgia É Em grego Formado pelas palavras Pelas raízes Né? Laos Que é povo E Urgia Trabalho Ou seja É um Serviço Ou trabalho Público Então a princípio Essa palavra Era uma palavra Secular Não é? De âmbito secular De aplicação secular Onde se faziam trabalhos Públicos Não é? Era um trabalho Comunitário Para todos Benfeitoria Pública Então esse era o princípio Da palavra Liturgia Não é? Então Hoje Falar de liturgia Não é? Para algumas pessoas Provoca determinado Arrepios Né? Em muitos Evangélicos Né? Alguns lembram De um culto Rígido Né? Engessado Excessivamente Formal Né? Carente de Espontaneidade Espiritualidade Outros já Quer dizer Cada um de nós Temos uma concepção Do que seja Liturgia Mas nós Tentaremos Aqui Né? Nessa abordagem Falar um pouquinho A respeito De liturgia Para que nós Possamos pensar Um pouco A respeito Né? No Ministério De Cristo Os antigos Sacerdotes Judeus Né? Eles tinham Uma prática Um formalismo Ali Né? Da religião Oriunda Já desde Da Antiguidade E Jesus Se Presenciou Né? Uma certa Ocasião Jesus chegou Numa sinagoga Como era de seu Costume Aos sábados Para Para ler E ofereceram A ele Que lesse Um trecho Da Torá Aí foi que ele Abriu naquele texto De Isaías Sentou-se Numa Cadeira É Apropriada Né? Após a leitura Porque a leitura Era feita Primeiramente Em pé Né? A leitura Era feita Em pé Então havia Todo esse Cerimonial Né? Após a leitura Ser feita Muito bem Todos ali Reverentemente Ficavam É Apóstolos E A Vamos dizer O preleitor A pessoa que Ficava responsável Pela palavra Pela leitura Sentava-se Né? Naquele lugar Especial Né? E dali Começava então As suas Explicações A respeito Do texto Então Em todas as eras Houve É Houveram Manifestações Litúrgicas Não é? E Nós devemos Nos focar Assim como A música Nossa herança Musical É da Reforma A nossa Liturgia Também É oriunda Da reforma Não é? Então A nossa Linha de raciocínio Será Neste Caminho O que nós Percebemos Hoje Né? Nos dias Atuais Em nossos Dias É que As sequências Praticadas No decorrer Do culto Né? Todo aquele Processual Ali Em muitas Igrejas Nós não podemos Dizer que sejam Todas Mas em Muitas Igrejas É Esses atos São muito Simples E pouco Criativos E com muita Frequência Se vê o que? Pessoas Com pouco Treinamento Anunciando De forma Mecânica Os atos Da liturgia Sem um Adequado Treinamento E Nós precisamos Revitalizar A consciência Da grande Riqueza Não é Queridos Que há Em uma boa Liturgia Muito bem Conduzida Não é E legada Pelo passado Principalmente Como falamos Agora a respeito Da reforma Nós Infelizmente Queridos Não é Com muita Tristeza Estamos Abandonando Os princípios Da liturgia Por isso Que seria Interessante Fomentar Discussões Não é Mais Apuradas E mais Muito bem Conduzidas A respeito Desse tema Está aqui Por meio De debates Saudáveis Não é Possamos Discutir O assunto Para que O culto Público Se torne Mais significativo Para o qual Ele foi Criado E edificante E evangelístico Também Não é Refletindo O que As convicções Bíblicas Teológicas Oriundas Da tradição Reformada E dos bons Exemplos Também Que nós Temos Registrados Aí na História Lutero Como nós Dissemos Em outros Temas Não é Vinculados A este Lutero Já estava Acostumado Com aquela Liturgia Onde O povo Não participava De coisa Alguma Eram Meros Espectadores Não é E O clero Era que Dirigia o canto Gregoriano Ou o canto O chão E os atos Da missa Eram todas Ali Não é Acontecendo De uma forma De uma participação Muito elitizada E restrita Lutero Chegou a dizer Que aquilo ali Era algo Muito frio Não é E Que aquilo Contrariava Não é Até os atos De Cristo Que Jesus Estava Com as multidões Não é Entre o povo Jesus Muitas das vezes Deixar E vir a mim Os pequeninos Porque Não é Várias ocasiões O povo queria ter Acesso pessoal Com Jesus Muitas das vezes Deixem Deixem que ele Venha até Até mim Não é Outra ocasião Ele disse Mas Alguém me tocou Mas mestre Com tanta gente O senhor Está preocupado Com alguém Que lhe tocou Então Jesus Sempre quis ter Esse contato Pessoal E Lutero Então Entendendo Dessa maneira Por essa ótica Ele queria Tornar um Culto Uma programação Religiosa Mais Contemporânea Da sua época Completamente Aversa Aquela Que Ele já Estava Acostumado Ao longo Dos anos Vendo aquilo O povo Não participando Então A reforma Desenvolveu Um papel Preponderante Para nós Nos perguntarmos De onde Veio a liturgia Que nós Utilizamos Hoje Por que Fazemos assim Ou pelo menos Como era Um pouco mais E a nossa herança Veio destes Homens De Deus Que foram Utilizados Para criar Toda Uma sequência Magnífica De Litúrgica Onde o povo Pudesse participar Um pouco mais Por isso Nós podemos Afirmar Que a reforma Protestante Não é Em primeiro lugar Foi o movimento De retorno Às escrituras Sagradas As verdades De Deus Sendo Restauradas Ali Naquele momento E dentre as Verdades Restauradas Além das Teses Não é A música Junto Com a liturgia Por isso Que música É irmã gêmea Da liturgia Não é Não dá Para desvincular Isto Porque Um complementa O outro Um precisa Do outro A música Ela embeleza Todo o processo Da liturgia Não é E a liturgia Sistematiza Toda a participação Musical Então Veja como As coisas Se complementam Né Por isso Que A liturgia Era Essencialmente Necessária Essencialmente Necessária Se eu Começo A mexer Na liturgia Ou Começo A mexer Na música Entenda Bem o raciocínio Me dá Também Vontade De mexer Na liturgia Porque O problema Da música Góspia É que Ela não Impõe limites Você Vai numa Degradação Igual Montanha Russa Que só Desce O problema Da Da Música Góspia Oriunda Da popular É isso Né Se você quiser Você vê No youtube Grandes músicos Mas eu vou falar Músicos bons Né Claro que Para o contexto Mundano Grandes especialistas Dizendo que Nós não temos Mais música boa No Brasil Acabou Agora que tem Lixo musical Né Então eles estão Pleiteando Estão reivindicando Que se volte As origens Pelo menos Da MPB Pelo menos Então essa discussão Já é bem conhecida Na etnomusicologia Quem Quem participou Sabe que a discussão É essa A qualidade musical Trazendo Para o nosso É É Universo Cristão É a mesma discussão Só que a música É outra Né Então quando eu mexo Na liturgia Na música Tá Tem igrejas Que primeiramente Mexem na liturgia Né E aí a música Já começa Quer dizer É Uma coisa vai Destruindo a outra Por isso você vê Que elas estão Tão relacionadas Que Seu baixo nível Da música Pode esperar Não vai demorar muito O culto se torna Um programa de TV Entende Então há uma Uma Linha De É Pessoas Que entende Que nós temos Que alcançar O mundo todo E para alcançar O mundo todo Tendo que fazer música Que seja Exatamente igual Não é Que se Que ela se identifique Essa é a grande desculpa Com as pessoas Não é Enfim Que eu possa ir Nas tribos Ali Eu tenho que fazer música Que eu possa ir Achar Encontrar Me aproximar De todas as tribos Então Tem pessoas Que tem aversão A organização Não digo ao formalismo Exacerbado Mas um pouco De formalismo Queridos Tudo é um tempero Enche de sal A tua comida Mas também faz a comida Sem sal Não tem como Você tem que ter Um tempero equilibrado Para fazer aquele prato Ficar saboroso Isso é uma química Isso é um sábio uso Dessas Desses Ingredientes Que vão fazer o prato Ficar perfeito E quanto mais sábio A pessoa que está preparando o prato Utilizar os temperos certos Mais saboroso ele fica É óbvio Então O que é que tem ocorrido Pessoas Tem uma linha de pessoas aí Que estão trocando A liturgia Que traz Seriedade Solenidade Solenidade Que são palavras que eu gosto muito Solenidade Não é Organização E esse vagão Desse trem Vai puxando outras coisas Não é Como A solenidade A organização Bem feita As coisas Ocorrendo de forma Precisamente Dentro do tempo Isso vai trazendo o que Ao público Ao povo Aos fiéis Que estão ali ouvindo Reverência Reverência Hoje nós estamos Numa crise De reverência Tremenda Não só no mundão Ninguém respeita Ninguém Nem autoridade Nem coisa nenhuma Há uma anarquia Generalizada E isso já está dentro Dos átrios Da cristandade Não é Se vê muita anarquia Se vê muita coisa mal feita Pessoas querendo ir Misturando coisas Engraçado que o mundo Determina que Se eu vou Para uma formatura Eu tenho que ir Muito bem vestido Eu não posso Ir de Desrasgado De tênis Sabe Falar de uma solenidade Na escola Do teu filho Por exemplo Você já pensou Uma coisa bem solene Etc Não é Você vai dizer Não Mas a minha escola Pode ir com qualquer coisa Lamento então Desculpa Mas eu lamento Mas há solenidades Que não dá Para Para você perceber Ali no senado Federal No supremo tribunal De justiça Ou seja Num órgão Onde exige Não é Um comportamento Mais refinado Eu não estou aqui Falando de moral Dos candidatos Isso aí é outra coisa Isso é outro assunto Eu estou falando De cerimonialismo Que é uma graduação De faculdade Quer dizer Enquanto nós estamos Abandonando Estamos andando Igual caranguejo Para trás Dizendo Isso aqui não precisa ser assim Basta pegar o microfone E passar esse microfone De mão em mão E aí o culto Vai acontecendo Um monólogo Terminou um Vem o outro Mas as cadeiras Da plataforma Não, só quando tiver Santa Ceia Aí todo mundo senta Ridículo Ridículo É horroroso Uma coisa dessa Você vai dizer Ah, na minha igreja Não é assim Amém Mas isso Tem se proliferado Na maior Parte das igrejas Uma banalização Do culto Banalização Da programação Da igreja Que é algo Que foi criado Para ser Solene Não banal Você quer fazer um programa Você sai daquele lugar Daquele espaço Erudito Daquele espaço Sagrado Saia dali E vá para uma casa noturna Que aí lá você faz um Palco Aí tem luz Aí tem fumaça Tem tudo quanto é coisa Aí lá é ideal Para você fazer um palco E passar microfone De mão em mão Agora é a sua vez Fala Deixa o microfone Sozinho ali em cima Aí vem outro Pega o microfone E fala Já anuncia uma outra coisa Programa é assim Quer dizer Alguns programas Horror Porque tem programas Até que não é assim Então é bem organizado Mesmo Então nós precisamos pensar E é por isso Nós vamos estudar Esse assunto Esquadrinhar Esse assunto Se os senhores pesquisar A vida de Lutero Vai ver que Deus escolheu A pessoa certa mesmo Queridos Deus é perfeito Quem será o reformador Não é É Que vai Sacudir o mundo Ah Tem que ser um Um bom teólogo Tá Tem que ser alguém É Que tenha espírito De liderança Eu vou capacitar Não é Vou capacitar E Lutero Tinham algo Muito além Que era Sua formação Musical E as melhores Escolas de música Na época de Lutero Eram escolas Monásticas Ou seja Eles Estudavam música Naquelas Catedrais Naqueles Monastérios Com Muita Profundidade Não é A própria Música Erudita Não é Ela recebeu Uma herança Musical Técnica Muito grande Graças Graças A música Sacra Que era feita Exclusivamente Única e exclusivamente Para a igreja Não é Então Era uma música De excelente Qualidade Magnífica Qualidade Né Ellen White Quando Escreveu No Grande Conflito Menciona Né Nós vamos mostrar No texto Que Há pessoas Que pode pensar Que a música É Executada Por Roma Pelo romanismo Era uma música Ruim Ou era Uma 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 missa É Muito enfadonia Ela diz lá E ressalta Estão Estão enganados Era algo Era algo Suntuoso Era algo Maravilhoso A música Era Magnífica Claro que Ninguém está aqui Elogiando Eu estou apenas Dizendo que Ela menciona Isto Com o intuito De mostrar Que Querido Liturgia Tem a ver Uma boa liturgia Uma boa música São armas Poderosas Para evangelismo Para atrair Pessoas Depois a gente vai mostrar O texto e a página De onde ela disse isso Claro Que não é para a gente copiar Exatamente naqueles moldes Mas No geral No geral A liturgia Boa Uma boa liturgia E uma boa música São ferramentas Poderosas Estas sim São ferramentas Que Enche A alma Atrai Pessoas E é por isso Que o inimigo Tem trabalhado Nesses dois fatores Para destruir Porque se enfraquecer Isso Armas fracas De Fino calibre Não é? Então por que Que o inimigo Tem intenção Em destruir Liturgia e música Por que? Porque uma Péssima liturgia Uma peça Uma música Eu vou trazer Foi o que aconteceu Com Constantino Constantino Não é? Ao ele se converter Falsamente De forma falsa Ele trouxe Um monte de autoridade Um monte de gente Para dentro da igreja Mas eu te pergunto Nós sabemos pela história Qual era a intenção Da conversão De Constantino E daquele Daquela maré De pessoas Entrando para a igreja Não é? Hoje entra muita gente Muita gente Muita gente Encantado pelos canais Televisivos Né? E rádios E televisão Aí Evangélicas Aí Tem trazido Muita gente Mas a gente Que não Que o fator Conversão A gente É notório Que não existe Então existe A quantidade De pessoas Pseudo Né? Convertidas Trazendo com muita Força O mundanismo Cada vez mais Exacerbado Para dentro Da Da cristandade E aí Fazendo tudo Se transformar Numa baderna Total Numa desordem Total A famosa E conhecida Expressão Só lhe deu Glória Ou somente A Deus A glória Não é? É Foi baseado Naquele texto Que está em 1 Coríntios 10,31 Que diz Quer comais Quer bebais Quer façais Qualquer coisa Tem que ser feita Para a glória De Deus Não é? Se a música Não chama atenção Do executante Se a música Não 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 Traz fama Para executante Nem Não é? Outros Vamos dizer Atributos Então essa música É uma música Que 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 é Politicamente Correta Mas o que se vê hoje É exibicionismo musical É culto A música A música Tem o seu lugar No culto Na liturgia Mas hoje Está de uma maneira Descontrolada Porque a música Não é? Não é a correta Ela não serve Para adoração E uma vez Que a música Não sirva Para adoração Ela começa A mostrar quais são As suas verdadeiras Intenções Quais as suas finalidades E aí nós vemos Exibicionismo Mundanismo Roupas cada vez Mais ousadas Fala cada vez Mais torpe E vulgar Comportamento Cada vez mais Secularizado Pós-moderno Afinal Já foi dito isso A igreja Está pós-moderna Não é? Já foi falado isso aí Nós mostramos Né? Os líderes sabem Que a igreja Está bem pós-moderna Então Tranquilo É normal Na cabeça deles Só Né? Então É O que a gente percebe É que a música Não mente Queridos Música Não mente Você Percebe Pela música Quais os efeitos E o que ela Está causando Na vida das pessoas Pelos seus frutos Musicais Os conhecereis É João Sebastião Bach Sempre Nas partituras Que ele escrevia De músicas Que ele compunha Não para Ganhar o Grammar Nem coisa nenhuma Mas ele compunha Também não para ganhar dinheiro Nem nada Mas ele compunha É Para honrar a Deus Ele colocava sempre A sigla SDG Que equivale A frase Que nós dissemos Somente a Deus A glória Então todas as partituras Dele Tinha essa Essas iniciais Que maravilha Isso serve Para nós nos lembrarmos Que não é nós Que temos que aparecer No louvor Não é você E nem eu Nós temos que Entender Que nós somos representantes Da congregação Diante de Deus E que cada música Sendo executada ali Você está tendo A responsabilidade De representar O povo Diante de Deus Não é E não chamar atenção Para si próprios Ok Né É isso que Nós temos que estar em mente Quando nós fazemos Tudo Tudo Pensando na glória A Deus Na glória pertinente A Ele Não A nós mesmos Nós Conseguimos Resultados Especiais Maravilhosos Quando nós Usamos a coisa Certa Não é De forma Correta É Os benefícios São excelentes Mas quando nós Queremos fazer A nossa própria Vontade Achando que nós Estamos certos Por fazer aquilo As consequências Virão As consequências Virão Estão Está sendo Cogitado Aí Não é Que É As coisas Podem ser feitas De qualquer jeito Deus Deus nos importa Deus olha só o coração Não é E não Não é bem assim As coisas tem Princípios Estabelecidos Tem Normas Não é Então Nós precisamos entender Que Tudo Tem que ser Para a honra E a glória De Deus Por isso que a reforma Protestante Ela mudou Drasticamente A história A história da igreja Em todos Os seus aspectos Religiosos Sociais Não é Humanitários Mudou radicalmente Por que? Porque os princípios Na mente Dos reformadores Eram um Esses mesmos Princípios Nós precisamos Resgatar Na nossa mente Como liderança Para que nós Não percamos Os valores Estabelecidos Como princípios Para liturgia E para a música Dentro da igreja São princípios E princípios Não se negocia Só se cumpre Se eu começo A mexer em princípios Eu começo a estabelecer Meus gostos Aí acabou Aí destrói tudo Eu tiro O princípio E coloco Os meus gostos Não Eu prefiro Isso aqui Eu prefiro Assim E aí Você pode Ter certeza Que a Anarquia Ela é Será crescente E degradante Aprofundando Um pouco Mais Essa questão Da Banalização Da liturgia A gente percebe Que dentre Inúmeros fatores É Tem havido A banalização Do púlpito Conhecido Como tribuna O texto diz Mas as coisas Erradas Transpiram Muitas vezes Na sagrada Tribuna Livro Evangelismo Página 145 As coisas Que a gente Percebe Hoje Nos dói A alma Porque Talvez Para quem Entrou Na igreja Há 5 3 anos Atrás Não vai Perceber Coisa Nenhuma Vai achar Aquilo Natural Mas quem Veio De uma época Em que Pegou Um pouco De uma música Um pouco Melhor Não era ideal Mas um pouco Bem melhor Bem melhor Que esta E uma liturgia Muito mais Organizada Solene Bem Trabalhada Diferente Desta Sente falta É mais difícil Dói mais Dizem que O que os olhos Não viram Coração As pessoas Que São recém Convertidas Para mim Recém Convertida É de 10 Anos Para baixo Essas pessoas Não 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 De 30 anos atrás De 3 décadas atrás Era bem diferente Bem diferente Naquela época Coisa sagrada Era bem diferente Do que não era sagrado Então Quem pegou isso aí Vivenciou Que é o teu negócio Da vivência Quem vivenciou Sabe muito melhor Do que aquele Que não vivenciou Quem não vivenciou Não teve noção Né Só na literatura Lendo Mas não Vivenciar É estar lá Sentir E ver Que há muita Diferença Na adoração Agora De agora Para adoração De 30 anos atrás Muita diferença Né Então uma delas É que É O púlpito Virou mesmo Só uma tribuna Para Se pregar A palavra Ou Falar uma coisa Aqui Outra coisa Ali Não é Nós estamos Entrando na era Da extinção Da plataforma Isso nos dói Muito Na alma Porque A plataforma Ela está ligada A organização A participação Mais Das pessoas Ali No altar Por que O púlpito É construído Não é Num ponto Mais elevado Do que a nave Da igreja Então Normalmente Ele é Mais elevado Para ser Destacado As pessoas Que vão Lá Para cima Essas pessoas Já sabem Que tem que ir Com a consciência De que Tem que haver Um preparo Não é Ou pelo menos Se sabia Isso antes Um preparo Espiritual Para estar lá Essas pessoas Estão representando A nave Da igreja Então Enchia Não é Os olhos A vista De vermos Uma bela Plataforma Entrando Não é Com aquela Solenidade Todos de pé Como se fosse Uma Um Um evento Jurídico Não é E E até hoje Os congressos Encontros Formaturas Eventos Formais Não Não se abre Mão Da tribuna Da tribuna Coletiva Onde Várias pessoas Vão falar Olha Mesa redonda Não é A mesa de debate Você vê um grupo De pessoas Falando ali Quer dizer Repito Enquanto nós Estamos Andando Para trás O mundo Ainda Continua Entendendo Que estas Estas coisas Esses procedimentos Trazem Austeridade Trazem Seriedade Trazem Solenidade Trazem Respeito Não é De quem está ali Observando Então nós precisamos Pensar nisto Não é Se vale a pena Tirar Mudar Essa Esse cenário Não é De colocar Ali Só uma pessoa Falando por vez Não é É muito complicado Isso Sabe É Dói na alma Isso aí Então é Difícil Desvincular A imagem De uma tribuna Solitária É difícil Né A não ser que ela seja Para fins Políticos Dentro de uma casa É Onde se pratica Política Né Mas no âmbito espiritual No âmbito Religioso A gente percebe Que a tribuna São Pessoas Falando Cada um tem uma parte Inclusive o preletor Do dia Mas há outras Participações Ali Não é E isso fica Maravilhoso Porque Passa para Para a congregação Para a assembleia Não é Que Há várias pessoas Tendo o mesmo Pensamento Do preletor O preletor Não está sozinho Todos ali Estão Corroborando Para que Aquele Aquela Aquela Hora Aquele momento Seja Dividido em Organizações Em falas Né E todos ali Têm uma mensagem A dar Tira Aquela Aquela Aquele monólogo E aí Fica algo Que a vista Nos olhos Né É Fica muito bem Organizado Então são essas coisas Que a gente precisa pensar Né Então é um lugar Coletivo Não individual Então o conceito Sobre ritual É que o ritual É um conjunto De gestos Palavras E formalidades Claro que moderada Geralmente É imbuídos De um valor Simbólico Né Há todo um simbolismo Ali Se você for para Apocalipse Você vai ver lá Né Deus sentado no seu trono E 24 anciões Ao seu redor Olha ali uma plataforma Se você for perceber ali Toda aquela solenidade Não é A organização Perfeita De como o louvor E a adoração É feitos lá Nós temos indício Para entender Que as coisas lá Obedecem uma ordem Pena que as pessoas Associam essa palavra Ordem Liturgia E etc E tal Com uma coisa Muito chata E nós lamentamos Pelo que Pelo conceito Da liturgia Ou pela Falta de conhecimento Da pessoa Ficar Fazendo essas Comparações Não é Lamentáveis E equivocadas A quem nós temos Que lamentar Não é Então nós temos Um cerimonial Deus é cuidadoso Com isso Não é Você vê ali Não existe Nada mais Abrangente E teologicamente Fácil Para entender Que Deus É um Deus Litúrgico Que ele criou O santuário Com muito ritual E esse santuário Ele não está extinto Não O terrestre sim Mas o celestial Hebreus me diz Que não Que continua E que os ritos São os mesmos Só que Agora real É o títipo Então Quer dizer Nós precisamos Entender Que Deus É esse É um Deus Litúrgico Ele gosta Da liturgia Deus É um Deus De decência E ordem Isso está escrito Assim está escrito Ele é um Deus De decência E de ordem Decência E ordem Nós até temos Um título Parecido Na bandeira nacional Na bandeira nacional A ordem Ela é Importante A ordem Queridos Ela gera Progresso Veja que Eleon White Comenta Que Uma arma Poderosíssima Das cerimônias Romanistas Não é Ali da idade média Era a solenidade E a qualidade Não é Da liturgia Claro que Repito Para não ser mal interpretado Não é O ponto de vista Que ela está mostrando Era que De fato Estas coisas Corroboravam Viabilizavam O vislumbre Das pessoas As pessoas Não gostavam De ir a missa É Por não participar De nada Não Mas era tudo Muito bem organizado Era tudo muito bem Preparado E isso se tornou Uma arma Poderosa Atrativa E você quer Incrementar A tua campanha Evangelística Não fique com o banal Não Coloque coisa Assuntuosa Que você vai ver O resultado Não é Há um resultado Tremendo Quando você coloca Um pouco de formalidade Um pouco É com o tempero Tempero Então é neste sentido Que admite-se Que Roma Tinha isso Como uma arma Poderosa Liturgia E boa música Dando ênfase Ao que nós estamos Tentando dizer É que É reconhecido Quer dizer Nós somos Obrigados A reconhecer Que As missas Daquela época Eram muito Solenes Com música De excelente Qualidade E isso Contribuía Para Atrair As pessoas Não é Ninguém aqui Está pregando É Dizendo que aquilo Era melhor E vamos fazer Igual Todo mundo Com vela na mão Não é Nada disso Nós estamos Dizendo que O modelo A ideia Da suntuosidade Da De tudo Sendo muito Bem feito Isso Ajudava A fazer Com que as pessoas Fossem A igreja Então nós Precisamos Pegar Um pouquinho Deste tempero Ou da ideia Do tempero De que liturgia É importante Ela é evangelista Evangelística Liturgia tem tudo a ver Com ganhar almas Faça um programa Muito bem feito Com boa música Que Deus fará Parte dele O tempo Já nos Exige Que paremos Então por enquanto Nós vamos Terminar aqui No entanto Amanhã A gente Vai dar Prosseguimento E O desfecho É Do seminário Obrigado Pela oportunidade Que Deus nos dê Uma Ótima noite Abençoada Na sua proteção E Um forte abraço A todos Muito obrigado Agradecemos A todos Que estão Acompanhando O seminário Amanhã Será o último Dia desse Importante Aprendizado Aproveitemos Vamos falar Com Deus Obrigado Senhor Por estar Conosco Sempre Agradecemos E entregamos Tudo o que somos Te peço Senhor Que regue A nossa mente As sementes Que aqui Foram plantadas Guie nossos passos Perdoe Nossas imperfeições E nos ajude A sermos Mais semelhantes A Jesus Tudo isso Te peço No santo nome De Jesus Amém Mais um exemplo A Jota Quest É rock Sim Né É uma coisa Meio Mais tranquila Ali Mas É uma banda De rock Hoje eu preciso Te encontrar De qualquer jeito Nem que seja Só pra te levar Pra casa Depois de um dia Normal Eu creio sim Que lhe verá E muito em breve Quero subter Só hoje Tchau 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 Tchau